Quando nós rezamos o creio na missa, ou na oração do nosso Santo Rosário, nós começamos dizendo, depois do sinal da cruz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. É a nossa fé. Para nós, Jesus não é apenas um homem que veio, que nasceu nesse planeta, e disse coisas bonitas e fez coisas bonitas. Para nós que cremos em Jesus, somos católicos, cristãos. Jesus não foi apenas um homem bom. Jesus foi um homem com palavras bonitas, Jesus foi muito caridoso. Essa frase tão linda do Papa Bento XVI, Jesus é o rosto divino do homem. Jesus é o rosto humano de Deus. Jesus é o rosto divino do homem. 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 O que é isso?